O meu nome é Catarina Coelho, eu sou a técnica responsável dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica do Serviço de Patologia do Hospital de Praga e neste Dia da Mulher quero deixar um recado a todas as mulheres que desenvolvem a sua atividade no Serviço Nacional de Saúde. A nossa força, a nossa resiliência e a nossa sensibilidade para tudo o que nos rodeia é um grande marco e espero que todas nós nos sintamos orgulhosas do mesmo.